Olá, eu sou o Oscar Larcão Mantegari, designer gráfico, e vou falar um pouco de uma experiência de trabalho que eu tive no ano 2000, e que aconteceu em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Foi lá que conheci o Valky, um grande artista, e fui convidado por ele para colaborar na arte de capa de um belíssimo trabalho musical que ele estava lançando naquela época. Bom, é isso, esse aqui é o trabalho, é um belíssimo trabalho musical, aí não foi muito difícil trabalhar com ele, porque ele é um grande artista mesmo, ele está sempre me motivando, sempre está lançando ideias novas, enfim. Eu acho que trouxemos vários elementos da natureza, várias cores, até alguns elementos místicos aí, que a gente pode observar também. Então, é muito feliz e afortunado de ter participado dessa parceria aí junto com ele. Então, é legal. Valeu!